E três. Há um ineludível códice de conduta nas almas, ativo e prestativo, cujas orientações podem até se silenciar, diante da remitência do vivente, em sua disposição e apego aos interesses imediatistas, entre parentes, paixões, ardil fadado à inevitável revisão, em embates consequentes dos procedimentos elegidos, código universal a reger o destino de todos os viventes, em todas as épocas e circunstâncias, uma vez que está destinada ao Espírito Eterno e que, se consultado no imo da alma, irão sublimar as convenções de cada época, povo ou a própria compreensão temporal. A sua não observância gera a lesão social em seus contemporâneos, a necessidade de reparos e de compensações é o ato consequente do estado egoístico no ser. cuja solidariedade não está suficientemente desperta para conduzir este anacrônico sentimento, o egoísmo, a valores superiores. para os viventes que já despertaram para o amor universal, mesmo estagiando neste ou naquele ambiente, época, circunstância, costume, já podem vislumbrar os delitos e as consequentes sanções, uma vez que intuitivamente os correlacionam com este código íncito na própria alma. Entretanto, para aqueles outros, os desatentos para com as verdades eternas, cujos olhos ainda estão circunstanciados pela secularidade e interesses egoísticos, sequer consideram tais condutas como repreensíveis ou dignas de revisão, ou seja, aquele que fere ou que injuria, não se apieda e não se assenta na posição do ferido, só restando a ação da vera justiça, tal qual ocorre a sua vítima de agora, ao gosto de outros tempos. A divina providência em suas ineludíveis e autoexequíveis leis faz ofertar ao equivocado, por sua vez, a experiência necessária para que também afronte as sequelas das decisões e sentimentos, hoje exarados. Abençoadas são as dores que fazem despertar a nós, todos espíritos imortais, para necessidade da empatia, da empatia e solidariedade, o amor tendo chegado à alma contrita, arrependida e disposta à reparação, para este vivente, o erro de alvo, o pecado, já deixou de existir, no amor se retifica a abundância de erros de alvo e a capacita para empreitadas mais nobres. Crustácia, Diná e Dona Felina estão admiradas e atentas. Elas absorvem os róis externados na voz de Giuseppe, percebem os eflúvios santificados dali emanados, apesar de não alcançarem a profundidade dos apontamentos, abarcam as emoções de pureza e sinceridade, nas orientações seguras. Todas, elas, Diná, Felina e Crustácia, jamais imaginariam estarem ao seu dispor todo aquele conteúdo superior, todas aquelas emoções que só poderiam vir da graça e misericórdia do amoroso Jesus, contritas elas, as ouvintes, aguardam e confiam para que do evento possam reter o melhor proveito. Em seguida, a voz de Giuseppe se dirige a Diná, a sua irmã Caçula, e a venera pelo nobre apoio que tem ofertado ao irmão que acumulou muitas dívidas espirituais, é que sem o apoio dela, junto, e que sem o apoio dela, certamente ele, Giuseppe, teria muitas dificuldades em executar as tarefas que assumiu junto ao coração de Jesus, página 44. Depois, a voz de Giuseppe se dirige à senhora Felina, a mãe dos jovens, a enaltecendo pela nova postura assumida perante a vida, uma vez que deixou a nova postura assumida diante da vida. Ele afirma a ela, dona Felina, que deve manter o seu nobre coração envolvida nos compromissos maternos e dar maior atenção à família, buscando observar melhor os fenômenos que envolvem o seu filho, referindo-se ao Giuseppe, tão mal compreendido até aquele momento, pois que daquelas observações ela iria colher excelentes lições de vida. Ele diz ainda que Giuseppe ainda lhe trará muitas alegrias e finalmente diz que a sua vida, a vida da senhora Felina, foi prolongada, uma vez que era para ela ter morrido quando Ramon e os demais rebelados invadiram a propriedade da família, mas que a providência divina achou por bem mantê-la na terra. Ela foi salva no último instante, que ela, dona Felina, deve aproveitar o ensejo e secundar Giuseppe na tarefa que o filho ainda tenha desempenhar junto àquela comunidade. Giuseppe, em seguida, se dirige à crustácea, à mucama, à cozinheira da família. Seu semblante assume as características, o tom de voz e as maneiras de Ramon. Em olhar reverente e terno, ele diz a mucama e a mim, minha mãe, a sua bênção vos peço. Este momento é de júbilo e não de lamentos. Iaiá, querida mãe, a imortalidade nos brinda com recursos e encontros azados, como este. Hoje, tenho oportunidade de refletir e saber dos compromissos assumidos junto a Deus e a minha própria consciência. A misericórdia divina nos permite protagonizar a melhoria íntima e as mudanças significativas no meio em que vivemos. Seu nobre coração, bem sabe que eu não morri, estou mais vivo que antes e na posse de recursos que os limites do corpo não alcançam. Não chorem, seu útero e o seu afetuoso coração me permitiram aí estar nesta época de injustiças e muitas dores. Posteriormente, você entenderá as razões de nossa longa separação e da maneira cruel do ocorrido. Você nunca se ausentou do meu coração, embora o desejo permanente do seu afetuoso abraço. Tuas mudas preces sempre me alcançaram, me fortalecendo na certeza de que ainda a reencontraria, antes mesmo que a fatalidade da morte nos alcançasse. Aí no corpo eu pensava, onde está meu pai e aquela santa sem pecado que me deu a oportunidade da vida? Choramos tanto nestes anos de separação e hoje, como no dia em que invadimos a propriedade da família do coronel Manuel Mansol, eu sentia a sua presença, embora fisicamente separados. Minha alma sabia que algo diferente estava acontecendo quando aí chegamos? Distraído neste sentimento, não percebi quando fui alvejado? Em espírito fiquei ao lado do meu corpo, até o momento em que você se aproximou e me abraçou tão intensamente, que a sua alma me nutriu por todos estes anos em que este aconchego não nos foi possível. Agora, e a mãe na língua Iorubá, acredito que estarei mais perto de você que nunca. Mantenha sua confiança no Altíssimo. O Senhor da vida não recusa as súplicas maternas. A ligação de Ramon e Giuseppe se desfazem o clima de gratidão e plenitude, o semblante de Crustácea, há tanto tempo marcado pela dor, agora se avigora, confortada e agradecida, sensibilizadas, dinara, felina, Crustácea, acompanhando Giuseppe na prece de louvor e gratidão pelas dádivas recebidas neste momento grave em que os valores espirituais e o caráter pessoal de todos são exercitados, pisando acordar as potências da alma de cada envolvido e o amadurecimento do ser imortal. que são estagiando no corpo perecível em que ainda estão. Página 45. Fernando Ortiz Fernandes, Havana, Cuba, 1881 a 1969, afirmou que o homem não pode resistir impassível ao influxo e refluxo do mar da vida pela única atitude de seu livre-arbítrio, das quais as divindades que caminham sobre as ondas, sem submergir pelo império, ou seja, pelo amparo de sua vontade sobrenatural. Ortiz a fiança que, para se chegar à praia, o vivente, sempre estará sujeito às suas faculdades natatórias, submisso às distâncias da margem, vinculado às forças das ondas, e, sobretudo, afeito à sua vontade de nadar. Ortiz Avaliza que os seus atos, O resultado de seu empenho terão que ser concebidos pelo observador, estudioso ou julgador, como a resultante de forças combinadas, subjetivas e objetivas, do indivíduo e do ambiente. Portanto, sob o influxo de um livre-arbítrio e de um determinismo não absoluto, então, aqui, completamos, viver é reconhecer os próprios limites e se aprimorar, rogando forças, entusiasmo, oportunidades, Socorro, orientação aos mensageiros do Altíssimo, atento ao querer das leis de harmonia, as leis universais. Em Deus se encontra a fonte de energia para o corpo e para a mente, permitindo a renovação no sentido pleno, onde se vive com eficiência. Há, portanto, a necessidade de sincronizar o pensamento com o ritmo e o pensamento divino, orando. Em contato com esta força cósmica, o autor da vida, o indivíduo se renova, se acalma. Atitude em que ele expulsa a foiteza, a frustração. Se deixa o passado no passado, por ter consciência de que a providência vela o descanso justo ou o descanso do justo caminheiro da evolução, em que, uma vez que se empenhou em viver corretamente e se afixou ao próprio dever, ele, o caminheiro da evolução, se esforça em se adequar às leis amorosas, eternas, sábias, que demanam da fonte da vida. Ele, o caminheiro da evolução, se cansa menos e vive melhor. Ele, o caminheiro da evolução, descobre no exercício do amor que amar se aprende amando e no mais das vezes em gratidão pelo amor já recebido. Até que, por sua vez, alce o amor incondicional. Ele, o caminheiro da evolução, se reconhece irmão das estrelas e das árvores. Ele, o caminheiro da evolução, vai se importar e se solidarizar. Ele, o caminheiro da evolução, percebe que o universo e a Terra, esta escola dos seres, cumprem o seu desiderato de livrar o cidadão cósmico dos grilhões do passado, eu o levará a atuar em nova sintonia, em nova realidade, de maneira plena, saudável, abundante, limitada, atingindo a esfera do eu sou, ser co-criador de nova realidade, manifestando na matéria os próprios sonhos e ideais projetados nos planos mentais e etéreos, os ideais de harmonia, prosperidade e felicidade. Ainda na página 45, no plano físico, tudo se renova e passa o que não se é, ofertando novas lições e aquisições definitivas para o espírito imortal, o que realmente se é. Nas lições de amor do Cordeiro de Deus, iremos anexar a interiorização, ser especialista de nós mesmos, o conhecimento participar das mudanças que ocorrem ao redor e a sabedoria reconhecer que em tudo há ordem. quando os deveres se difundem, quando os valores se difundem, conflitos e diferenças diminuem. Iluminar-se é atingir a consciência de Deus com D minúsculo, de Deus criador. a consciência de que anteriormente ao corpo físico ocorre todo um planejamento celestial. Na confiança da imortalidade, o estresse e o terror desaparecem. o amor se torna indispensável. A consciência de que os irmãos de vanguarda nos velam entusiasmo e promovem reencontros para que desenganos se tornem afinidades. Aconchegos vencer no amor é vencer no melhor. Afinal, o nome cósmico do Cristo é amor. 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 Página 46, apenas o início. Os ideais e rumores de insurgência iam se avolumando, fazendo com que trabalhadores, escravos e os aproveitadores de ocasião fossem se somando. De outro lado, as associações de privilegiados se consultavam e se preparavam para este inevitável embate. Os ideais de liberdade se intensificavam. logo, inovadoras represárias surgiram. O pelourinho foi intensificado e até as crucificações foram utilizadas. Simples aglomerações eram punidas severamente com o uso de milícias particulares e até as legais, uma vez que coronéis e latifundiários compravam as consciências dos operadores do direito. O romance ainda está em revisão, né? Portanto, daqui pra frente ainda tem que fazer algumas correções. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade deste encontro. mais do que o material que aqui foi apresentado e será reapresentado em outras oportunidades, em novas leituras, em novos desdobramentos, é a oportunidade de sentir essa vibração fantástica. Nós vivemos hoje, em novembro de 2020, um momento grave, um momento de formação de um comando mundial, mundial, uma organização mundial, aonde certamente sob a supervisão do altíssimo, portanto, nada fora do controle. nós aqui individualmente estamos descontrolados, perdidos, desorientados e nessa época em que o romance se desenvolve, numa época onde senhores e seus vassalos, vamos dizer assim, seus escravos, os homens eram propriedades, né? Assim como as coisas, o ser humano não deixava de ser uma coisa, hoje nós vivemos uma situação muito parecida aonde nós precisamos, nós temos necessidade de acordar essa realidade maior em nossas almas que todos nós somos possuidores, porque basta nós imaginarmos o seguinte, não fosse a doutrina espírita que nos permite esse intercâmbio educado, esse intercâmbio seguro com aqueles que já deixaram o corpo físico, não bastasse a doutrina espírita que nos explica como funciona esse mecanismo, os embaraços decorrentes dele e ao mesmo tempo nos libertando a oportunidade de experimentar porque a mediunidade é um patrimônio de todos nós todos nós de uma maneira ou de outra percebemos o mundo espiritual e por perceber o mundo espiritual nós percebemos a nossa própria imortalidade se nós aceitarmos esse convite de mergulharmos em nós mesmos independentemente do conceito de vida que a gente tenha até mesmo de por algum motivo que nos foge pessoalmente sequer imaginarmos que o mundo espiritual exista se nós abrirmos a nossa alma para essa realidade isso é inevitável basta nós dizermos o seguinte nesse processo evolucionário de alguns milhares de anos nós já passamos por tudo isso existe uma realidade permanente em nós que é sermos imortais estando no corpo ou fora dele e existe essas diversas circunstâncias aonde de um momento para outro nós estamos homem estamos mulher estamos senhores estamos na condição de serviço estamos na condição de dirigirmos uma nação todo um processo ideológico basta lembrar esses irmãos que buscam destruir esse processo evolucionário que a gente chama de família segundo o livro dos espíritos família foi a maior conquista que a sociedade teve é na família que nós iniciamos toda uma nova etapa evolucionária sem a família nós retrocedemos a condição de animais as pessoas que realizaram esse projeto são pessoas estacionárias nessas faixas anteriores da evolução então a partir deste momento em que nós descobrimos que nós somos imortais todo um novo ponto de vista se abre certamente a terra ela abriga situações que nós estamos longe de compreendermos tanto no sentido humano tanto no sentido da maneira que nós compreendemos ser a humanidade em todas as suas facetas como abriga a oportunidade da presença de seres cósmicos seres que já saíram dessa situação rasteira em que nós todos estamos mergulhados por mais evoluído que nós sejamos o que é a terra esse ponto ignóbio esse ponto apagado no meio dessa extensão espantosa que é o universo o que é o nosso sistema solar o que é a nossa galáxia nossa galáxia perto desses bilhões desses trilhões de galáxias existem galáxias maiores que as nossas sistemas maiores que os nossos e nós iremos passar evos e evos sem sequer tomarmos conhecimento disso o nosso o nosso Jesus segundo informações né da própria bíblia informações dos amigos espirituais ele já era Cristo antes que a terra existisse o nosso sistema solar tem 14 bilhões de anos 14 bilhões de anos por milhões de anos os dinossauros estiveram aqui na terra e a humanidade não tem ideia nem o que é um milhão de anos um milhão um milhão ano um milhão o que é isso a gente não tem ideia todo esse processo evolucionário do homem 300 mil anos 300 mil não é milhões isso ele o que é? 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 o que é?